Música Tem menino aí de 40 anos que não faz o que eu faço E a saúde que eu tenho, deito, durmo bem, tomo uma cervejinha de vez em quando É você fazer o que você gosta Se você trabalha num serviço que você não gostar Um instantinho você estressa, você te dá dor de estômago Vai dar dor de cabeça, não Eu fico louco pro dia amanhecer pra me começar a cuidar do meu gado Dois das minhas galinhas Música Bom dia, o senhor tá bom? Já começou a tratar dos bichos? Já é, já me levou todo Hã? Já começou Que hora que você levantou? 5 e meia Pegar na sua mão Bom dia 5 e meia? 5 e meia Vixe Maria 5 e meia já tá clarinho aqui? Já tá clarinho Os galhos vão lá pra perto da porta e o relógio Começa a cantar lá E é hora de levantar Como é que o senhor passou daquele dia? Graças a Deus Passou bem? Acá eu tô recebendo muita mensagem É? O povo tá procurando o senhor? Ah, do Brasil inteiro E tem um lá de Portugal Mas é brasileiro É? Também E quer comprar ovo? Não Eu quero me conhecer Só conhecer É Ficou fã do senhor? É Ficou fã Até aí eu mei muito fã Graças a Deus O senhor tá com o seu celular aí no bolso? Ah, tô Deixa eu colocar pro senhor lá Pode pôr lá dentro? Quando você vai pôr lá dentro E eu vou fechar as vacas Se você chegar ali eu não fecho nada Elas tão acostumadas a tirar o leite que hora? Não, né Seis horas Sem dinheiro Então Hoje elas estranhou então Tá esperando Mas quando eu vou em casa fazer o exame Elas ficam mais tarde Sentir elas a dar Entendi Tudo que é por aí Viu, Lucio? Vira mesmo eu fecho, cara Viu? Então tá Não é uma luz não, né Deixa eu Vem lá Vem 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 Tchau, tchau. Pode entrar aqui? Ela é girolando, né? Calma aí, moça. Olha, de primeiro eu tirava 30, 40 vacas no curral lá em cima, onde eu fiz minhas bales. Falei, vou acabar com o gado e passei pra cá, fica fácil. Mas, e aqui não tem ordenhadeira, onde eu morava também tinha, aqui não. Isso é fogasto mesmo. Essa aqui criou dia 1º de novembro. Aquela grãozona lá, dia 2, a branca mais clara. A branca. É. Branca não, né? Cinza, né? Não, não, mais ou menos a cor de burro. Esse gado, ele é mais brabo que os outros? O qual? O gir? Não, não sei. O gir puro é brabo, né? É, o gir? Não, o gir puro mesmo. Brabo, aqui pra nós é o Nelore. Nelore, né? Agora eu vou fazer assim, ó. Como, se eu pôr esses bezerros mamar, enquanto eles mamam eu perco tempo. Eu vou soltar os dois bezerros, cada um numa barca e vou tirar o leite que eu aproveito daquelas duas de bezerro grande. Entendi. E aí, quando eu terminar aquela, eu esgoto essa. Solta os bezerros grandes. Não. Ah, você acaba de esgotar essa aqui. Aí, os bezerros já mamou, já não fica... Ah, ganha tempo. Ah, ganha tempo. Seu leite delas é dos bezerros mesmo. Entendi. É de bolosso. Bolosso, né? Olha, olha os bezerros. Ah, não. Aqui, Lucas, a vaca branca, seu bezerro que é amarela, não tem... Olha, tudo bem legal. Aí, faceira, essa aqui chama portuguesa e aquela chama faceira. Portuguesa e faceira? É, dois bezerros novos, né? Faceira. Ela tem o nome da mandeira, essa aqui é no bezerro. A primeira é fria. A caminha, a primeira é desgança. Vou trazer a bezerrinha aqui, ela tá com medo. Deixar a mamãe aqui de uma vaca só, ó. Não pode, né, Sapiro? É, mas aí cada um tem que procurar. A cor, pra ver, né? E essa vaca, a branca aí, ela não estranha ele, não? Não, não. Não, a estranha é que a caminha tá mamando. Ah, entendi. Tá certo? Tá certo? É, olha, a vaca é gelinho. Opa, opa, aí, ó, quando a pessoa fala assim, é igual bezerro novo, tá vendo ali, ó? Essa pele da mandeira, agora ela acertou. Bezerro novo é bobinho? É. Ele não sabe. É, olha, você bezerro novo, você pode ficar triste, viu? Filma ele mamando um pouquinho, que tá bonitinho. É, olha, você bezerro novo. Ela tá curando o umbiguinho dele, ó. Tá que lambe o umbiguinho dele. Isso é mentira mesmo, viu? Não tem essas pessoas que tem bezerro no galo, né? Não tem nada igualmente da amêndoa saindo aí, ó, desse jeito aí. Esse leite que a gente tá tomando é o leite pequenininho, tem tudo que é vitamina que o bezerro precisa, sabe? Tudo, né? É, é o leite colosso que é fato. Esse aí nasceu no dia 2 agora, dia de finastro, né? Hoje é 7 ou 8? 7, 6, né? Hoje é 6. É. É 4 filhos. Novinho. Novinho. Esse leite não pode nem tomar, né, Soprê? Não. Até médio, quando a pessoa tá com anemia, manda tomar esse leite puro, porque ele é completo, sabe? Ah, entendi. O outro já é bom. Esse é muito mais. E leite é um dos alimentos mais completos, assim dizem os médicos, né, que... Aham. E só pede pro ovo. Pro ovo, né? É. Você usa um banquinho? Esse aqui, é. Esse banco é pra não agachar, né? Isso aqui, mas tem que saber se entrar e saber pôr o banco também, né, porque... Se não, cai pra trás. Não, cai pra trás. Um dia chegou, ó... Vou contar se é paulista. Um dia chegou, mas era de São Paulo. Viu o banco? Você usa isso aqui? Mas que jeito você usa isso aqui? Eu falei, eu põe ele prendo na cintura. Ah, se eu fosse pôr o banco, eu ia pôr a virada, viu? Aí eu sentava, viu? Ah, é. Ah, meu. Eu ia contar a história direto, hein? Então. Agora, meu, que eu vou soltar o bezerro da queda. Você fica mais ou menos aí. Ah, você não ia tomar leite? Eu esqueci de pegar minha caneca. Eu tenho que pedir minha... Vê sua amestosa. Vê sua esposa. É. E o que é que você toma? Olha, eu tomo puro com café. Ah, ela está terminando um café. Mas eu tinha feito um café. Não, eu tomo da próxima vaca. Aí, na hora que você passar para a outra, eu vou lá buscar a caneca. É. Não tem erro, não. É. Essa aqui chama... Cadela. Minha aqui chama Pratinha. Cadela? Favela. Favela. O nome da mãe dela. Eu comprei uma vaca chamada Favela. E ficou. E aqui, ó. Vou pôr o meu lá de cima. E vai ficar no céu. Você sabia que tem que prender o bezerro, né? Tem, né? Senão ele atrapalha. Não vai ter aí que a gente retira, né? E esse está com quanto tempo, Sr. Pedro? Ah, ele deve estar uns três meses, né? Eu não desmarrar, eu não falo que vai ter gente que marra na mão da vaca. Eu não marra. Você sabe que eu vim aqui, eu gosto aí, derruba a vaca? Então, eu vou pôr o bezerro. Tchau. 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 Diz que quando ela faz cocô e xixi é porque ela relaxou, né? É, mas agora acho que ela ficou nervosa. Ah, ela estranhou eu? É, estranhei. Entendi. Quando você vai em soco de ver que ela faz xixi, aí ela está se relaxando, sabe? Aham. O cocô é que ela estranhou. É, ela está estranhando. A minha costuma tirar a leite, sabe? Entendi. Mas isso é aquela novidade. É. Aí, ó. Como é pouco é na mão mesmo, né? E tira conforme a precisão do leite, sabe? Uhum. Se precisar pouco, tira pouco. Se precisar, aí fica por muito, quer dizer. Eu vou fazer esse balde de chão, fica mais fácil pra mim. Eu fiz o leite desde a idade de sete anos, viu? Desde os sete? É. É. Era muito lindinho aqui, ó. Já foi muito ótimo tirar do leite, viu? Depende do creme. Olha o xixi. Ai, não. Para com isso. O senhor já viveu de leite em algum momento? Hã? O senhor já viveu de leite? Já. Já vivi tudo. Mas agora não dá pra viver, não. A ração ficou muito cara. Quando eu morava no Itambé, meu salário de manter era mais de leite. Tinha muito leite e tinha um leiteiro que pegava. Agora o leite tem que ser, tem que ser canto. Por isso tudo. Se nós tirávamos, entregávamos nos ratões pro caminhão leiteiro, sabe? Uhum. Já foi bom. Ração muito pouca, agora não. Hoje em dia a ração tá caríssima. Um saco de ração pra leite, quarenta quilos, tá? Um saco de cinco e dez reais. Entendi. Qual que foi a vaca que o senhor teve que dava mais leite? Eu já tive vaca de... Uma ordem de quinze quilos, quinze litros, quinze quilos, mais ou menos. Se eu pegasse a primeira ordem, dava vinte e poucos litros, né? Mas vaca não foi. Foi vaca muito boa a leiteira. Agora a vaca, essas aí que eu dei, nesse sordeio, elas tomam soro direto. Soro? É. O soro tá... Ela desidrata. Uma vaca aí dando cinquenta litros de leite. Você não aplica o soro nela e não aplica ali. Tem os veterinários. Tem vezes que tomam até cinco, seis litros de soro um dia pra poder disputar o campeonato, né? Eu não gosto. Não desidrata, né? Isso aqui é a alimentação. O que dá na fila aqui, a água que ela bebe e a ração, o que ela come, né? Uhum. A ração que o senhor dá é filo? Não. Essas aqui eu tô dando filo e peno. E um pouquinho de ração, mas não é ração pra leite, não. Ração pra engorda mesmo, pra mesilha, pra boi de confinamento. Só pra elas manterem uma proteína por quatro meses. Nós passamos no secidão da nada aí, né? O silo que o senhor dá é de quê? É de milho. De milho? É, com o silo comprado. É. O senhor compra saco ou o senhor compra carreta? Não. Agora, esse ano, caso teve essa seca, não houve nem de comprar carreta. É ensacado nas lojas. É firma que já faz o silo pra vender, viu? Sabe? Vem numa embalagem plástica de 30 quilos. Quanto que o senhor paga no saco? 32 reais. Um saco dá pra quantas vacas? Você, eu pôs três vacas lá e a gente pega um saco lá e ela se come, viu? Se sobrar, sobra um pouquinho, viu? As outras ficam só com pasto mesmo? É, as outras, mas na seca eu dava um pouquinho de silo pra cada um e um pouquinho de feno, tá? Aham. O feno, qual que é a vantagem dele? Não, o feno é um... é... o silo é pesado e pode até dar um problema. O feno ajuda o organismo animal, sabe? Aham. O feno é um capim desidratado e põe... e ajuda demais, viu? Diz que ele é docinho, né? É, e por causa do capim, ele é desidratado, todo animal gosta, viu? Entendi. Cavalo, égua... É, não, o cavalo gosta mais do que é gado ainda. O gado gosta muito parecido. O feno... o feno tá caro demais. O feno o senhor paga quanto? É, o último que eu comprei, eu busquei lá pertinho de Caraval, dá 60 quilômetros. Quer dizer que se torna 120, 60 e pouco. Paguei a 32 reais, dando mininha, depois disso, subiu. Mas eu comprei uma caminhonete cheia, quase, vintei na viagem. Aí... Aí valeu. Valeu. E o... O silo não compensa o senhor fazer? Olha, precisa, pra você lhe falar, nós que é setiante pequeno, se eu tivesse um trator que eu mesmo alasse e plantasse, tudo bem, até um cercado ali, eu fazia duas plantas de milho. Aham. Eu não tenho trator. E se eu for alugar um trator, ele só vem pra mim o dia que não pode... Que não pode trabalhar pra ele. Ah, tá. Passa da época... Ele vem no dia ruim. É só dia... O bom, ela aproveita pra ele, sabe? Entendi. Essa já foi. Essa já foi. O senhor tirou o quê? Uns cinco litros dela? Uns quatro, cinco litros. Pá. Mas eu... Separei o bezerro, era cinco e meia, seis horas. Isso aqui é mesmo pra... Pra manter, viu, Lu? Aham. É... Pra... Separei o bezerro, eles já estão melhorando aí. Agora aqui, essas duas eu ponho nele. Nossa, é um quê? As duas dá lixo, hein? Quase todos os dias, viu? Daqui a pouco eu entrego pra minha mulher. Ela que sabe se vai fazer o que, se vai deixar... Entendi. Vai no seu hotel, viu? Eu vou pedir ela pra trazer a camineta... O Sandrinho tá vindo aí, eu vou pedir pra ele. Ah, tá vindo? Tá vindo aí. Ele acabou de chegar. É o bicho chegando o carro aí, tá vindo. É ele. Ô, Sandrinho. Ô. Fala, meu rei. Bom dia. Bom dia, Lucão. Beleza? Tranquilo, melhor agora. Como é que você passou daqui a dia? Bem, graças a Deus. Eu sei lá, tá tudo certo. Bem, também, graças a Deus. Família. Coisa boa. Pra ele, né? Eu ia pedir pra você trazer uma caneca pra mim. Na hora. Um pouquinho de café. Hum, caprichada. Se tiver. É, pra mim tomar um leitinho. Aí, o Sandrinho voltou aí, ó. Eu vou marrar. Ei, ai, ai. E eu vou deixar a garrafa aí também, viu? Ah, então tá. É. Ô, Cássio, mano. Vai tomar um café lá. Se você olha o tanto, Lucas. Ah, tá bom. Aí deu. Aí eu vou deixar aqui. Nós tomamos um café lá. Pronto. 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 Tá bom. Ô, Lucas. Eu vou deixar aqui, ó. Tá bom. Aí você vai lá, né? Pronto. Escuta? É. Ela não vai vir, sabe? É. Pronto. Ó. Olha lá, que tá brotando, ó. Tem uma ajuda, uma moiada. eu fico de longe aqui então eu já filmei de pertinho já uma tá bom tá bom vai especial pro meu pai aí pai o que você mais gosta não é pra qualquer um não vou te contar leite quente aí gente estão servidos bom viu essa deu quantos litros 6 só pro gasto mesmo agora só vai esgotar as outras as outras estão com o peitinho cheio ainda né as outras duas estão com o peitinho cheio o peito que está murcho é que o bezerro mamou os outros estão com o peito cheio essa aqui ficou lá fica no vidro ainda né não tá massa assim mas não sabe o que é ordenhar né coisa à toa quando uma vaca não dá leite o senhor pode tirar o leite de uma e dar pro outro bezerro não é tranquilo quem cria leite no balde tira das vacas assim é tem o leite colosso tem outros que tiram que o bezerro no balde cada dia a mama de uma vaca né eu vou te falar eu já possui vaca muito boa mas meu ramo era criava galinha mas por brincadeira e criava muito gado né parei de criar gado então é uns dois anos pra cá mas daram algum passo ainda tem lá umas cinquenta assim aí o jeito parece que está no sangue né parece que não vai vai parar 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 de tudo eu não vou mesmo o senhor parou e o senhor ainda está com cinquenta vaca ainda não cinquenta não passa onde vai não daqui deve ter umas vinte né vinte então o senhor parou com a vaca eu tinha trezentos e cinquenta vinte trezentos e cinquenta é o dia inteiro mexendo com boi e vamos que vamos parte de alugado mas alugava três aluguei uma fazenda de seis vinte mas isso aí que beleza hein mas o senhor vivia era disso mesmo então ah é vivia em tudo faz dezesseis anos que eu sou aposentado e minha mulher também o senhor está com quantos anos mesmo? sete anos até depois da manhã eu estou com sete cinco o senhor vai fazer aniversário né sô Zé? é por aí né que beleza né eu faço igual a mulher 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 não fala a idade né eu falo não tem umas cinco cinco seis não graças a Deus é a única coisa que a gente é um prazer tem menino aí de quarenta anos que me faz o que eu faço não tem a saúde que o senhor tem né e a saúde que eu tenho deito, durmo bem tomo uma cervejinha de vez em quando o que o senhor acha que é responsável disso? é você fazer o que você gosta é né se você trabalhar num serviço que você não gostar um instantinho você estressa você dá dor de estômago vai tudo que é vai dando dor de cabeça não eu fico louco pro dia amanhecer pra me começar a cuidar do meu gado e das minhas galinhas quando tinha porco eu engordei porco aí de trezentos e tantos quilos nesse chiqueiro agora que nós matamos um matamos até dois trato tá fora de base mas logo logo eu deixo eles de novo tá certo você fazer o que você gosta Lucas é você não considera aquilo como serviço você considera como prazer férias né como se você estivesse de férias todo dia né de férias e você festa ah todo mundo gosta eu até não gosto muito de festa eu gosto de festa mas pouca gente aham mas eu vou em festa e tem gente que adora e a pessoa só em festa eu não estresse não tem nada é como se você estivesse em festa é eu adoro isso aqui e graças a Deus eu conheço ter um desenho doente ter uma vaca que não tá bem e eu sei e sei o que fazer o que fazer é né porque a vida inteira e mexeu com isso né mexeu com isso não é a ver se eu posso desmarrar e aí e aí e aí e aí e aí e aí já tá quase limpando limpando já hoje já tá com você foi no dia primeiro e você ordenhar duas vezes por dia manda muito as ordenhas sabe ordenhar certinho certinho e esse leite aqui o senhor dá para algum animal? é quando quando tinha forco servia para não molhar o chubá agora não tem os cachorros não sei vou deixar o senhor tirar porque ela mas eu já tirei um pouquinho ali para testar mas a teta é bem macinha mesmo né isso aqui você não dá a quantidade dele mirar assim né é um de outro de encontrado olha para gastar é muito irritado você gastar com os filhos sabe aham e por isso 3, 4 dias e a gente me arraca aí o senhor faz um queijinho de vez em quando é não aí minha mulher é assim tira o leite para minha família algum vizinho quer passa quando não quer faz o queijo para nós né o queijo que minha mulher faz era a receita da minha avó sabe é muito bom é queijo é queijo é muito gente isso e queijo é muito bom também é um alimento muito bom né eu como muito já vamos falar que não queremos né uhum uhum ô Sandrinho oi eu não sou muito bom com nome não mas o da sua sogra foi fácil mesmo? olha o nome da minha sogra tá não acabou é Marisa olha trouxe um leitinho aqui para o senhor e sabe o que eu faço? um grafo de café eu associei muitos nomes para eu não esquecer aí eu vou associando um nome com o outro ah aí a gente grava né como é que é essa associação que você faz? por exemplo o Cássio aí as vezes eu falo assim não mas para eu gravar o nome dele eu lembro o nome da cidade Cássia aí eu não esqueço entendi ai ai a senhora acendeu já o fogão? não tá esperando eu? esperava ser vindo vou limpar meu pé aqui não apagou né eu não quero sujar a cozinha da senhora não pode né essa torneira fica aberta mesmo né falou né eu fiz até a janta tese aí porque é a hora que você viesse não é para você tomar ah bacana e já é o seguinte acendeu o fogo sujado a senhora estava apontando para mim a receita do do queiro que a senhora faz de vez em quando só faz um queijinho né é a receita vai se quer não sei se é da sua avó ou da avó dele ah minha minha mãe também fazia muito queijo ah da sua mãe também minha mãe minha sogra e qual que é a receita que a senhora usa? como é que ela? a receita é comum né assim cada 10 litros uma uma tampinha de quadro e mistura né e espera um pouco o leite a senhora já coloca o sal nele antes de não eu coloco depois 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 que eu escorro a coalhada é que eu coloco você tem que usar umas coisinhas mais fininhas assim para o fogo pegar né para começar né é para começar o fogo aí tem essas casquinhas lá sequinhas aí eu aproveito ah essa é novidade para mim é e tem uma turma que usa aquele não sei se a senhora já ouviu falar um tal de rabo de gato que é do da araucária não não conheço não ele é o sabe o pinhão? uhum ele é a folha do pinhão ah tá mas cada um usa o que tem né é isso aí é legal já vi gente usando o sabugo de milho é eu usava muito entendi pegou fogo pegou pegou tá pegadinho então o cafezinho já tá no jeito aí o cafezinho eu já passei ele aqui no fogão a gás para adiantar pra vocês tomarem tomou um cafezinho né só fez o café eu não tomei fiz o queijinho tem queijo tem queijo tem queijo vixi maria tem bastante coisa aqui ué deixa eu pegar aqui eu filmo tudo viu dona Marisa a senhora não repara não tá o povo morre de vontade a hora que eles vêem um cafezinho assim um queijinho esse tem até um requeijão o que que é isso? é um requeijãozinho que eu fiz 11 a noite a senhora que fez? foi sentar de casa hoje eu vou fazer pão de queijo pão de queijo? uhum a senhora tá animada então é já amassei os filhos vêm tudo pra cá hoje? vem ou não? vem os filhos, os netos é não, os netos só não sei se vai vir quando vem? quem mora em Passo eu não sei se vem hoje ai meu neto esse aqui eu te vi aonde que eu te vi? ah você foi almoçar na casa da minha mãe? ah é verdade tudo bom? tudo você entra pra tomar café comigo? não café vem meu amor deixa o vento já tava falando da receita do pão de queijão do requeijão então eu fervo 2 litros de leite nossa que é gostoso hein? claro ficou bom esse não ficou fininho eu gosto que ele fica bem fininho 2 litros de leite põe pra ferver depois que ferve você põe uns 4, 5 colheres de vinagre mistura e espera separar os outros aí escorre enquanto quente e bate no liquidificador aí põe margarina e sal a margarina é pra ajudar ele a firmar depois é margarina ou manteiga né? se quiser melhor manteiga e nossa que gente muito gostoso e a minha tia tinha mania de fazer um que comia quente com açúcar que ela chegou a comer esse ah sim aquele parece uma fucha aquele lá é diferente bem diferente é mas aquele lá depende de coalhada né do leite azedo né então eu não da coalhada eu queria aprender eu já fiz dele a receita dele esse aqui eu tentei fazer uma vez em casa mas não ficou gostoso boa da senhora não não mas esse ai eu achei que não ficou assim tão gostoso nossa que uma delícia é roça esse aqui gente olha que delícia esse queijo foi a senhora que fez também? foi esse queijo eu fiz ontem ontem? é vixi ontem ou tia ontem? não foi ontem que ele ficou na geladeira hum hum vamos experimentar o queijo esse aqui é filho da sua filha é da Fernanda olha o queijinho gente será que ta bom? o queijo 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 é bom que o frango parece que ta maior ainda né sozé é é abre as mãos Então, aquele dia lá eu senti foto, Sr. Zé De uma foto do senhor Ou de alguém com o frango no colo, né? Pode fechar, porque é meu eixo de garoto A baia do meio é o raçudo, né? É o zelite Quer que eu leve a água para o senhor? Não, mas eu nem sei isso aqui Eu vou ver qual que precisa, dois, três, três Vem cá, meu Vamos fazer o fora? Pode ser Tanto faz, para mim, tanto faz Ô, Fernando, fecha o ele, eu não vou soltar Eu não vou soltar Se você quiser largar, eu vou largar Vamos botar aqui, que eu sei que está vindo Vamos botar aqui, que eu sei que está vindo Vamos botar, hein? Vamos botar, hein? Olha Deixa só essas que estão aqui mesmo, ó Deixa só essas que estão aqui mesmo, ó Mas é essa aqui Essa é importante Deixa eu levar para o senhor Entrega para o Fernando Nossa, que tamanho de ovo, gente, ó Esse garim sofreu para pôr para fora, ó Espera um pouquinho, garim Deixa eu tocar para cá, tem Vamos para cima, aqui, ó Ah, fechal Olha mesmo, garim Olha o tamanho do ovo Fernanda, é você que vai ficar com o ovo? É, eu marco ele Cadê o Sozé? Vem cá, Sozé, fica aqui do lado Você vai me explicar Não, vamos explicar essa aqui, ó Explica a característica, assim, da Explica para mim, que eu não entendo nada, Sozé É, olha Essa galinha aqui Tudo incrível que falei Ela é ervilha Mas uma ervilhinha muito pequena Por ela ser tão boa Ela ficou na baia Bico curto Tem todas as características De um animal E é por Franga do primeiro ano de postura Deve estar de nove a dez meses, por aí Aqui o senhor explica para mim Por que que ela tem essa... Isso aqui chama barbela de boi E isso aqui que nós estamos pegando Tem um animal Tem que ter essa... Essa orelha grande Parece uma orelhinha aqui, né? É, uma orelha caída aí Todo animal tem que ter isso aí Esse é do zelite Que o senhor tem? Zelite É uma das melhores galinhas que eu tenho Por isso ela da... Pareceu como ervilha Mas a ervilha é dela E ela saiu por acaso Tem avô e desavô não era ervilha Não era? Era bola 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 aqui é uma bolinha É bolinha Aqui a ervilha é... É... Parece uma verruguinha É... Parece uma... Uma ervilhinha mesmo É... Agora tem uma... Já falei no vídeo anterior Chama... Uma crista não é ervilha, não é bola Aqui pra nós... Do ramo... Chama crista indesejada, viu? Porque ninguém quer Aquela galinha Com aquela crista Tem que ser bola Principal E depois ervilha, né? Porque aí... Deixa eu filmar agora o menino com ela Pô... João Pedro Aí João A linha já tá louco Senão ela vai aguentar No chão, né? Não lá, ela já foi logo Aí, ó... Peraí que eu vou fazer uma foto Vou aproveitar que você está em posição bonita Essa aqui... É uma delas Mas o senhor tem mais Nesse estilo Não é que é? Nesse estilo eu tenho cinco idênticas Cinco idênticas É... Essa... Diferencia... A ervilha dela As outras são E... Daqui a pouco nós vamos filmar uma bola Fazer vídeos de uma bola Essa galinha aí, ela tá com... Mais ou menos quantos centímetros, o Zé? Ah... Ela estava tudo passando de um metro Quando ela afranga Essa é a gente postura Que ela fica mais fina Fica mais comprida Depois que começa a fazer postura Elas criam caixa E elas criam caixa Você medir Diminui dois por um centímetro Se ela não tá com metro Ela tá de noventa e oito pra cima, viu? Entendi Aqui no pezinho dela Não tem nenhuma outra característica não É um pezão, né? Não, é um pezão Pézão E pé amarelo Essa não tem nenhum dedo torto Não tem nada, olha Olha que beleza É... Então é isso Essa aqui já foi Você quer pegar alguma outra? Pode soltar? Pode soltar Ela bota um lobo guará por dia? É... Ela bota um lobo guará por dia? É... Ela bota um lobo guará por dia? Ela bota um dia mas sempre Que beleza, né? Ela bota acima de dez ovos, né? Essas aqui como é que é? É... Essas são das duas, olha aí ó Você vê, são bolas São irmã legítima daquela outra Pai e mãe E essa saiu Todas as duas bolas, bem boa de orelha E... Parecida mesmo com a outra, né? É... Uma ervilha e a outra é mais escura um pouquinho Essa cor delas como é que chama? Tem um nome? Ah... isso aí... É uma galinha clara mas essa cor eu não sei muito bem Não sabe não, né? Cada região eles chamam de um lobo, viu? E... essa aqui tem um pouquinho de cinzento mas... Sim, mas ela dava até um metro, né? Então nós fizemos aqui Foi escolhido tudo de metro Mas as frangas, né? Elas não estavam em postura aí Elas estavam muito fininhas, muito esberta assim Agora elas começam a botar, elas ficam mais carcaçudas, né? O povo perguntou no vídeo lá, seu Zé? Se o senhor vende pintinho também? Não, não vendo Porque... do pintinho até virar frango tem muito problema Eu já gosto de vender o frango pronto Ou o ovo O ovo se vir buscar aqui, que é o ovo É, né? Porque o correio... não é aquele seu copado Talvez... se vai para o Sedex 10, vai de avião Se não for, vai de perua e esquenta Esquenta, esfria, esquenta... O ovo passou de 38 grados e ele começa a germinar Porque tem o embrião E se... à noite aquele ovo está em viagem À noite... baixa... vai para 16, 17... o embrião volta Depois que ele morrer... ele não volta mais Não tem retorno, né? É... porque... isso aí... poucas pessoas sabem disso Acham que no correio é só balança, não Eu acho que o embrião passou de 38 graus O embrião começa a germinar Isso não tem como... Porque é a temperatura da galinha, né? É... até a temperatura da galinha fica em 6 horas Com 40, 38, 40 graus O pintinho vai... vai nascer... vai germinar Germinar, né? Germinar E se não der sequência o embrião morre, né? É... se depois passar para 17 graus, 18, 17... ele morre Que é a temperatura da noite Da noite que esfria, né? Entendi Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Aqui tem os galos caboclos... Dois... Esses são os caboclos... É... os galos... Qual que é a diferença... José... É... esse caboclo é um galo que já dei... Que eu fiz há... 20, 30 anos atrás... Ó... Fiz aí... É... tocando... Refazendo... Olha aí... A cor... Caboclo é a cor... Sabe? E olha ali... Cabeçudo... Bico curtinho... E... Pra nunca sair da... Da linhagem, né? Aqui... Como é dois galos... Eu fiz mais galinho... Então... Tem quatro franzinhas aí... Porque eu não tinha espaço para ir... Como é que é a sua rotina aqui? Olha... Minha rotina é o horário de levantar... Isso... O que que o senhor faz? É... Eu levanto por volta de cinco e meia... E... Quando a minha mulher não tá aqui... Eu... Aí faço um cafezinho... Esquento um leite... Tomo um leite... Só assim... Café e leite... Mas... Como nada... Na hora que eu levar... E vou... Vou ver se o gado tá ali... Se não tiver... Eu... Eu... Eu dou um chame... Enquanto ele chega... Eu... Cuido de uma galinha... De uma coisa... Vou ver... Que sempre tem um pintinho novo... Precidente cuidar de manhã... Eu vou cuidar deles... O gado chega... Eu vou fazer aquilo... Não é feito... Tirar... Pôr elas pra dentro... Tirar o leitinho... E... Depois elas saem... Elas vêm pro coxo... Comer um silho... Comer uma coisa... Agora tá comendo... Muito pouco... Mas... Mês... Agosto... Setembro... Era o dia todo... Ficava o dia inteiro no coxo... E... Quando dava até... Oito e meia... Nove horas da noite... Tinha dia que eu tava cuidando de vaca ainda... Viu... Então... Aí o senhor cuida das vacas de manhã cedinho... É... Cinco, seis horas da manhã... É... Depois... Vem pras galinhas... Outra vez... Eu alugo pastos... Me chama... Onde... Vem cá... Pra você dar uma olhada aqui pra mim... Tem um bezerro... Tem uma vaca diferente... Vem cá... Vem o que que nós faz... E... Eu vou lá... Tem... Quando eu alugava três pastos... Às vezes... Todos os três me chamavam numa hora só... Vem cá... Pra você ver... O que que nós faz... Agora nós vamos ter que ver... Pra quem eu atento primeiro... Se tiver mais urgência... Eu vou... Aí eu não... Tenta resolver... Porque aí... A gente tem... Troca as ideias... Nunca eu falo... Eu chego... Perto da pessoa que estamos... Que que você acha... Vamos fazer isso... Vamos ver se dá certo... E sempre tem... Viu... Sempre tem uma novidade... Um bezerro... Diferente... Assim... Uma vaca... Isso é luta... Isso é a vida inteira... Viu... Agora em dois mil e vinte e dois... Eu vou ficar só... O máximo... Duas vacas da noite... Aqui no meu curral... Eu vou tirar só o que precisa... O que não precisa... Eu vou largar pro bezerro... E... E vou... E... Cuidar mais das minhas árvores... Aí... Vou... Minhas árvores... Ficam muito desdeixadas... Muito mal cuidadas... Viu... Aí... Agora o senhor vai dedicar mais a elas... Ah, vou... Agora que eu até brinco com meus companheiros... Eu brincava de fazer índio gigante... Agora eu vou... Deixar a brincadeira... Eu vou... Partir pro índio gigante... Agora vai ser tudo ou nada... Viu... A galinha... A galinha é mais fácil de lidar... Do que o gado... É mais leve... Mas se você não tiver... Muito cuidado... Se torna... Talvez é pior... Porque a galinha... É como um animal... Pequeno... É muito mais frágil... Você não... A vaca é muito rústica... E tem muita alimentação... Tem pasto... Tem outra coisa... Galinha não... Principalmente galinha de bairro... Não deixar passar sede... Limpar a bairro... E... É... Piolho... Não deixar dar piolho... De jeito nenhum... Piolho é um parasita terrível... Para a ave... Ele chupa o sangue... O piolho? É... Ele chupa... Puxa o sangue... E transmite... Muito mais fácil... Pegar a doença... Hum... Porque a ave... Com... Com piolho... Ela... Se enfraquece... Porque... Ali é milhões de piolho... Não dá um... Dois... Três piolho... Se tem um... Tem milhões... Entendi... É... Ô Sr. Zé... Me fala uma coisa... Nos pastos que o senhor tem gado lá... É... O senhor... Como é que o senhor faz... Diz que nasce uma tal de erva... Que mata a vaca... É... É... Como é que faz... O senhor vai direto... Dá uma olhada... Não... Agora... Ultimamente... Eu estou alugando só um... Pertinho de casa... Já tem um rapaz... Até meu companheiro... Cuida lá... Tira um leite... Para o gasto deles... E para eles venderem esse queijo na rua... Para pagar... E... Eu alugo o pasto... Tem uma mensalidade por mês... E ele tira esse leite... Para ajudar... Neles... Olhar o gado... Para mim... Sabe... E... Ah... Entendi... Ele... Ele... É... 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 Alugo o pasto... Aí... Era para o gado lá... Eu posso olhar o gado... Eu não posso estar indo lá... E gado... Necessita... Uhum... Todo dia... Se olhar... E... Agora... Voltando ao assunto da erva... A erva... Só dá em... Em terreno de campo... Assim... Aqui na nossa região... Não tem... É região de cerrado... Sabe... Tem... Aquela erva lá... Para... A... Região que dá ela... Ela é terrível... Se cercar... Porque... Depois que comeu... Não tem remédio... Porque aí... A ris vai... Em panzina... Ela vai tomando água... Enquanto dá... Aquilo... A química dela... É... Resseca o intestino do animal... E o animal vai bebendo água... Vai bebendo... Bebendo... Quando mais bebe... Mais em panzina... Mais resseca... Porque ela faz o efeito... Depois que o animal... Começa a tomar a água... Sabe... Se ele não beber água... Não faz efeito... Se... Viu que comeu... O ramo... Se fechou... E ela vai ficar louca... Para beber... Porque ela vai ficar louca... Mas... Não morre... Mas... É... É... Não ficar normal... É... Que nós falamos assim... Emagrecer... Ela sentir um estresse... É... Isso aí... Mas se não deixar beber água... Escapa... É... Não morre... Né... Mas... Escaçadinho... Depois... Não fica não... Viu... E aqui... A vaca que comeu a erva... Não pode comer a vaca depois... Né... Não... Isso aí... Como eu... Vivo numa região... Muito sem erva... Muitos lugares... Eles... Matam... E tiram o intestino ali... Porque a erva... Só no intestino... Agora... Se pegar a corrente sanguínea... Aí... Veneno tudo... Ah... Entendi... Porque... É o veneno que... Só... Só faz... Depois que... E... Não é só pra vaca não... A erva mata qualquer... Ovalo... Qualquer... Não pode comer... A erva... Eu... Um tio meu... Que... Que morava... Fora... Um dia trouxe pra nós conhecer... Arranca... A folha tá verdinha... Você passa a mão assim... Mesma coisa... Você passar numa folha seca... Sabe? Ela faz barulho... De folha seca... De folha seca... De folha seca... Ô... Sô Zé... Essas vacas do senhor aqui... Elas... Todas elas são vacas boas de leite? É... Você vê... Aquela nuvelha que eu barrei... Fica uma vaca excelente de leite... Ela tem tudo pra ficar igual a mãe dela... Mas vem da genética... Do boi... Do boi... Do boi... Entendi... Se for nelói... Não... O gado nelói é feito... Pra não dar leite... Não dar leite... É... Pra dar leite... Apenas pro bezerro... Porque... Se ela desse leite... Precisava do... Tomador de conta... Esgotar... Senão ia perder aqueles peitos... E o bezerro não ia dar conta... Agora o leite que a vaca nelói dá... É... É... Mais ou menos... Quando dá muito é um litro... Um litro? É... Quando dá muito... E ele é um leite gordo... Se eu te falar... Pelo jeito... Deve ser muito bom... Com os bezerros... É muito bonito... É sadio os bezerros... É... O senhor vende as vacas também... Sô Zé? Vendo... Vaca sim... Deu certa época... A gente tem que ir tirando... Uma vaca... Mais ou menos... Uns sete... Oito anos... Eu já vendo... Porque é uma vaca dura 15 anos... Tranquilo... Pra não perder... Muito... E... E... A gente também... Roça tem que vender... Pra... Tem que renovar... Não... E ajudar no... No sustento... No sustento também... E deixa eu te perguntar... Aqui da região... Tem muita gente aqui... Em passos... Que quer comprar... As vacas do senhor... São... Girolando... Girolando... Mas é... Um girolando... Assim... Tem curral... Que o gado... Fica direto no coxa... É um gado mais bonito... Esse gado... É um gado... Meio... Meio rosto... Meio largado... Sabe? Isso é feito assim... Pra... É... Fica ali... Não falta sal... Mineral... Não falta nada... E... Não deixa... Da berne... E... Mosca... Que nós estamos tendo muito... A região toda... Isso é uma coisa... Pra região... Mosca... É uma mosca... Que incomoda o gado... Sabe? Tem uma miudinha... Que chama... Mosca do Chico... E tem uma que vem... Pelas... Pelas patas do gado... É um... Nós falamos... Mosquitão... Esse é pior de todos... É né? Ele... Ele... É né? E... Sai na faixa de quanto... Uma vaca dessa do senhor? Aí... Hoje em dia... Nós estamos falando em... Novembro de dois mil e vinte e um... Né? Que as vezes a pessoa vai ver esse vídeo lá na frente... É... Olha... Isso aí... O gado... Hoje em dia... Nós vendemos vaca aqui... Mesmo saindo de Girolanda... Nós vazia ela pelo peso dela... Certo... Uma vaca aí de quinze arroba... Nós vamos calcular... A rouba do preço que está hoje... Ontem... Duzentos e oitenta e cinco reais... Nós vamos calcular aquela vaca... Devido a esse peso... Devido a esse peso do dia... Aí... É mais ou menos isso aí... E depois... Dá mais um... O bezerro... Mais uns quinhentos reais... Se for melhor... Põe até mais... Um bezerro desmamado aí... Bem mais de mil reais... Vai por volta de dois mil... Mas... E se for novinho... Também... Né? Porque aí ele já é bem menos... É... Mais ou menos... Não sei se deu para entender... Aí joga aí... Depois você põe o bezerro... Faz o cálculo, né? Uma ela e o bezerro... É... A vaca aí... Você vai calcular só ela, né? E tem o preço da vaca que está... Enxertada... E tem o preço da vaca que está... Lactação... É... Porque aí já acabou o perigo, né? Porque... A vaca nela... É... Produzir... Nela... Parir ali... Que nós chamamos... Uhum... Ela tem o risco... Dela... Ela pôr o outro ir para fora... E... E... Aí... Tem muito... Muita sequência, viu? Que pode acontecer... Que pode acontecer... Se ela põe esse outro para fora... Tem que... Matar? Tem... Hoje em dia nós... Nós temos veterinário... Costura ali... Mas aqui lá... Para passar aquela fase... Quando ela for dar um cio... Ou qualquer coisa... E essa costura tem que ficar no máximo... Vinte dias... Porque senão inflama nos pontos... Vai prejudicar o animal, né? Uhum... Tira aquilo lá... Mas quando ela for se tornar... Da outro cio... Para dilatar... Ela torna a fazer a mesma coisa, viu? Entendi... Aí se torna... Se engordar ela... E... Põe para corte, viu? O senhor plantou um... Capiaçu ali no fundo, né? Eu que eu plantei... Tanto que o... O Sandrinho está tirando uma gelo de cabela lá... Por causa que ela vai... Ela vai ficar no lugar dos capiaçus, né? É... Porque eu tenho muita gelo de cabela... Se contar tudo... Deve estar nos cinquenta pés... Sério? Sério... E... E... Fica louco para o Sandrinho lá... Dentro do cercado... Tem... É... Tem umas quatro, cinco mudas lá... Que é uma perfeição, viu? O senhor que plantou elas? Não... Plantamos velho, né? Que aí o passarinho come... Joga... Vai lá... Você tá brincando... Que aquela muda daqui... Tamanha ali... Foi o passarinho que plantou? Foi... Mas plantou ela... Sementinha... Esse rapaz que tá capinando pra mim... É... Você precisa marcar... Talvez você tenha uns... Dois, três pés de jabuticabeira pequena... Eu vou com a enxada lá... Pra... Pra que você chegar aqui... E você não corte ele não... Senão eu abaixo a cabeça... E vai tocando... Se o senhor vai fazer aniversário... Gostou um presentinho pro senhor? Ah... Que bom... Será que o senhor gosta? Gosto... Outra vez que eu vim... O senhor tava de boné? É... De boné... Eu uso ele boné... E eu vou... Ah... Aí... Que coisa boa... Isso aí combina com o senhor, ó... É... Com... E essa é boa... Olha lá... Olha lá... Isso... Mas dá pra regular aí, né... Muito obrigado, viu... Tem mais uma coisa aí dentro aí... Eu não sei se... O senhor toma... Mas eu trouxe ó... Uma pinguinha de alambique... Artesanal... Mas que coisa boa... Essa é de amburana... É... Ambuarana ou amburana? Não... Amburana... 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 Minha avó... Pegava fruta de amburana... Põe no... Ah... 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 Não... Mas você tá aí e põe na cachaça... Assim ó... É... É... Então... Isso aí eu sou o Demir que fez... Aí eu comprei umas pinguinha dele... E aí eu trouxe uma pro senhor... É... Na verdade é só pra experimentar, né... Porque... Não... Eu tomo... O senhor toma? Só... Só dá uma picadinha... De vez em quando... Isso aí a tarde... Depois que eu não tenho mais nada... Tomo aperitivo... Depois eu reboto com... Com a cervejinha... Com a cervejinha... Aí depois o senhor toma e experimenta... É... Aqui tá escrito o nome aqui... Mas não tem nada a ver não... Não... Isso aí é só a garrafinha... Lucas... Muito obrigado... Pode contar... Como é que é a história aí... Em 2012... O Eder Miranda... O Eder... Meu amigão lá de São Paulo... Chegou aqui... Pra me encontrar... E ele viu... Foi a época que ele comprou o Barão CD... Comprou o Barão CD... Barão CD o que que era? Era um galo... Dos mais afamados... Que já teve no estado de São Paulo... Certo... E fez o nome... E o Eder nunca escondeu... De onde o galo veio... E sempre falou que era daqui... E comprou mais... Levou galho... Dois galhos... E mais quatro galinhos... E... Eu tava precisando de ver por... Uns pastos aí... E eu fui... Eu ganhei aquele dinheiro... E pagou em dinheiro... Assim... A Fernanda... Minha família... Tava aí... Contou... Notinha... E... Peguei esse dinheiro... Põe no bolso... Foi numa fazenda... Aqui na beira do Rio... Precisava de... Três bolos... Deu pra... Ele me pagou dez mil... Nesses... Nesses animais... Em dois mil e dois... Aves? É... Era quantas aves? Era... Era... Seis aves... Era seis galos... Não... Dois galos... E quatro galinhos... Dois galos... E quatro galinhos... É... E... Peguei o dinheiro... Pôs no bolso... E... Perguntei... O... O senhor aqui de casa... Que era criador... Muito forte... Perguntei... Você tem uns boi aí... Para produtor... Perguntei... Não... Tem... Vai lá na fazenda... Escolhe... Quanto você quer em cada boi? Eu falei assim... Não... Escolhe lá... E... E... Cheguei lá... E separei... Tive uma boiada... De uns sessenta boi lá... O retireiro dele... E... Me ajudou a separar lá... E... Eu fui... Com esse moço... Que puxa gado... Para mim... O Silvio Mendes... Só para mim... Pois o Silvio... Falou para mim assim... Não fala para o Paulo... Que esse dinheiro... É de quatro... De seis galinhas... Não... Que depois... Vai subir o preço de boi... E... Tudo bem... Comprei para o Paulo... Ele pediu três mil... Cada boi... Cada boi... Nove mil dava então... É... E... Eu falei... Paulo... Eu vou te pagar a vista... Não é nem chão... Que é dinheiro... Quando você vai pagar... Ah... Eu tive 200 reais... Cada boi... E tirei... Foi isso que eu peguei... Marquei o boi... E falei... Tá fechado é isso? Eu falei... Paulo... Eu vendi... Dois galhos... Dois galhos... E quatro galhos... Ele... Eu falei... Deixa de brincadeira... Eu falei... Não... Tá fechado... Mas o galho... Sabe quanto o Éder teve... No galho... Os cariocas... Foi lá... O Éder mesmo... Me falou... Tá gravando aí... Pode falar... Teve trinta mil no galho... Nossa Senhora... É... Você viu... Então todo mundo ganhou aí... Sem contar os vinhos dele... Sem contar... E... Esse galho... Fez o Éder... Ficar conhecido... Como é que eles chamam? Barão CD... Barão CD? É... Você... Nessahoe... Bárbara que é... Vos parado... Legenda por Sônia Ruberti